Música Quem dera ter você de novo De maior Quem dera ter você de novo Quem dera ter você de novo Canta ela aí Música 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 Aí no asco, asco seu amor No mesmo vou amarrar O meu coração me pegou Aí no asco, asco seu amor No mesmo vou amarrar O meu coração me pegou Eu sei que você Vai virar o que vai ser No mesmo amor No lugar é de paixão Eu quero você E ter minha família Vem mandar Alô meu caminho É minha bênção Eu não quero fazer Amor é pra você Vai virar o que vai ser Vem desapaixonado No mesmo vou amarrar Vem dar o que vai ser Vem desapaixonado Vem desapaixonado Vem desapaixonado Vem desapaixonado Vem desapaixonado Vem desapaixonado Vem desapa sunset Vou desapaixonado Eu não quero ser Vem desapa Glue Até amanhã, até amanhã O meu amor é meu coração, até amanhã A honra, já vem É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é Tchau.